Meu amor Jesus Autor da minha vida Salvador Messias Rei Consolador Tudo o que eu preciso Pra viver Senhor Meu melhor Amigo Eu não preciso De mais ninguém Se tenho a ti Está tudo bem Eis meu pastor Nada faltará Meu melhor Amigo Meu Jesus Meu melhor Amigo Meu Emmanuel Deus comigo Meu Jesus Príncipe Príncipe Da paz Doce Como o mel Deus comigo Meu melhor Amigo Eu não preciso De mais ninguém Se tenho a ti Se tenho a ti Está tudo bem És meu pastor Nada faltará Meu melhor Amigo Meu Jesus Meu Jesus Meu melhor Amigo Meu Emmanuel Meu Emmanuel Deus Amigo Amigo Meu Jesus Meu melhor Amigo Meu Jesus Meu Emmanuel Deus comigo Meu Jesus Príncipe da paz Doce como o mel Deus comigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo